Fala, literatos! Resenha rápida do livro Crime e Castigo. Melancólico, solitário, assassino. Hoje, conheceremos um dos personagens mais famosos da literatura. A nossa história começa com o jovem Raskolnikov, um ex-aluno de direito bastante inteligente e que, por razões econômicas, não pôde mais estudar e, por razões de penúria, de extrema pobreza, luta para se manter na cidade onde vive. Constantemente imerso dentro da própria mente, passa a sua vida observando e analisando as pessoas ao seu redor, sempre com muita apatia e desprezo. E, convencido de que uma senhora que mora na sua cidade tem um péssimo caráter, resolve, então, assassiná-la. E acompanharemos, então, cada passo dele. E nos perguntaremos, existe perdão para Raskolnikov?